Bom, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional vai disponibilizar 7 milhões e 500 mil reais para apoiar a proteção do patrimônio cultural e material em todo o país. É verdade, o anúncio foi feito pelo Ministério da Cultura na tarde desta terça-feira aqui em Brasília. Nós vamos então conversar ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto neste momento e traz os detalhes desse assunto para a gente. Oi, Gabriela, boa noite. Oi, Roberto, Ana, uma boa noite a todos que nos assistem. Olha isso mesmo, a ideia do edital lançado hoje é incentivar ações que preservam as diversas manifestações culturais que fazem parte da identidade do povo brasileiro. Os projetos podem ser inscritos até o dia 8 de setembro e podem participar órgãos do governo federal, estaduais, universidades, além de organizações da sociedade civil, também agências de desenvolvimento e organizações privadas ligadas à cultura e à pesquisa. E olha só, todas as informações estão disponíveis na página do IPHAN na internet. Vamos ver agora na reportagem como foi essa cerimônia de lançamento do edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Forró, roda de capoeira, frevo, samba de roda e até o Sírio de Nazaré, celebração religiosa de Belém do Pará, mostram a riqueza do patrimônio cultural e material do Brasil. São festas, lendas, danças populares, músicas, costumes, que representam um patrimônio que não pode ser tocado, mas que faz parte da história de um povo. No Brasil, 52 manifestações culturais e materiais já foram reconhecidas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, para incentivar e apoiar ações de salvaguarda deste patrimônio. O IPHAN lançou nesta terça-feira o edital do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Estou muito feliz com esse momento agora, poder estar fazendo esse lançamento, esses editais que vão atender as manifestações culturais, esse Brasil imenso que nós temos com tanta memória e essa memória imaterial, que traz o registro de nossas influências, que inspira a todos nós artistas. Então, é um momento de festa realmente. Ao todo serão investidos R$ 7,5 milhões para a realização de projetos em todo o Brasil. Segundo o governo, esse valor supera todo o investimento do IPHAN em Patrimônio Cultural Imaterial nos últimos quatro anos. Retomamos o PNPI, o Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Saltamos de 1,7 no ano passado de investimento, R$ 1,7 milhão, para 22 milhões de investimentos na cultura imaterial, no patrimônio imaterial brasileiro. Mais de 1.000% de aumento. Tchau. Tchau. Tchau.